Música Dá bom dia pro meu patrão Bom dia, boa tarde A água dele é bom É água mesmo? Oxi Tô achando que isso é disfarça Olha o que a Globo bota aqui no camarim Vocês tomam a cerveja Olha lá, eu conto com você Conto com você Não conto aqui ainda não São lá em janeiro Vamos fazer mistério que engaja Oi pessoal Hoje vamos contar pras nossas filhas Que somos 8 bilhões de habitantes na Terra E pra esse bebê que nasceu Vamos contar que a Terra é um lugar lindo Pra se nascer, pra se viver É, e podemos conhecer muitas culturas Etnias, países Respeitamos a diversidade E cuidamos do próximo Vibramos com cada descoberta Aprendizado E até nos divertimos nas trocas de fraldas Porque bebê, a Terra é incrível E estamos juntos nessa Música 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 Música